Tenho estado um bocado distraído, eles não me deixam ver se não há pessoas isso, não se vê a cabeça. Não se vê, não consegui ver o jogo. Acha que ainda vêm da volta? Acho que sim. Não é fácil. O Uruguai é uma equipa que se defende muito bem, marcou aquele gol muito cedo. Não é fácil, mas é possível. Está tudo em aberto. Acha que está a ser justo? O jogo está a ser justo. O Uruguai está a ganhar, fez um gol, está a ser justo. Agora Portugal tem que acelerar um bocadinho o jogo, está a ser um bocadinho previsível ali no meio campo. Tem que encontrar mais soluções e não está a conseguir. Ainda para mais o Uruguai é uma... Defende muito bem, eles são muito organizados defensivamente, mas Portugal vai ter que encontrar soluções. E eu acho que está tudo em aberto. E a arbitragem? Tem a ver, normal. Sem casos.